Salve, salve, rapaziadinha, mano, mais um vídeo de Blocks Frutazinha linda do meu coração Tá, bom, tô brincando, peraí Bom, gente, o negócio é hoje é o seguinte Mano, mais um vídeo de Blocks Frutazinha linda do meu coração A ver One Piece lá na Rochita, cês tão ligado o que que é a Rochita? Então, mano, a Rochita é aquela plataforma de live roxa Vou deixar aí na descrição pra vocês me seguirem Caso, mano, siga muita gente lá ou comece a fazer live lá, demorou? Mano, vou comprar o botizer aqui, tô nem aí, comprei a Brigada mesmo Comprei esse aqui, tamo, tamo doido hoje, tamo louco Porque é o seguinte, vou lá no meus parça, mano Os The Little Big Monkey, mano, por quê? Porque a gente vai tentar rodar Se não vir coisa boa naquela birosquenta ali Eu vou fazer um outro negocinho, entendeu? Mas, mano, Blocks Frutazinha, cês tão curtindo pra caramba Dessa série minha, tentando encontrar Na verdade, nossa série tentando chegar ao level máximo Na minissérie em busca da fruta perfeita Que, no caso, é a Loguia Mano, eu descobri depois de um tempo que eu dei a melhor Loguia pra Laura Burro, burro Não devia ter Vamos falar que eu devia, né? Pra eu dormir bem, dormir na cama Mas, mano, perdi a Loguia Mas, enfim, deixa eu vir aqui no The Little Big Conversar com ele Mano, quanto que vai ser? Quanto cê vai fazer pra nós, chefia? Sessenta e um mil Tô tranquilo Fruta aleatória Vamos, darling Vamos, darling E... Human Brudan Fuit Ganhei isso aqui É bom? É bom? Ah, ah, legal Assim você me deixa muito feliz Presente Me dá aqui um papo Presente Peraí, o que que o Kodak tá falando? Só serve pra raid no mundo novo É, mas tem como você... Não Desculpa Vai ficar brincando? Mas tem como você bugar e usar duas com ela Eita Eu sou Meimola Vou jogar ali longe de novo Ô, não brinca Não brinca essas coisas, não Filha da mãe me matou Ai, que filha Vou pegar isso daqui, mano Vamos, darling Vou voltar pra lá Mano, gasta aí mais dinheiro à toa Ai, ai Mano Que, mano Que merda Na verdade, que merda não, né Eles falaram que a fruta do Buda não era legal Então, né Até porque Eu, tipo assim Se não viesse a Light hoje Eu iria fazer uma outra coisa Então, acabou que, né Dá aquele pique Dá aquele jeito Eu vou ver se eles vão Vão rodar ali Vão ver Vão ver se vai vir alguma fruta Vou falar pra eles Ô, roda a fruta aí, galera Será que alguém vai rodar? Vou mandar ali longe Não dá pra mandar Aff Você é chato Desculpa Não desculpo Não desculpo Ih Acho que o Dak vai comprar Será? Caramba, mano Ô Os caras tudo doido, mano Vou usar o Black Nossa senhora Deixa eu ver o que que veio O que que veio Ah, uma hora ainda Triste estou Bom Vou Vou fazer minha cagada Vou comprar Uma Muito boa Uai, mano Nem sei onde foi parar Bom Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia comprar A flame Que estava na loja Mas, né Foi decidida aqui Pra eu comer Então, vou comer Virei o Buda Ih, ih, ih Que isso? Que isso? Mano Eu fiquei gigante, mano Mano, eu virei o Buda, velho Que porcaria é essa, mano? Nossa, o pior é que eu não bato, velho Eu fico assim Nossa Tá lasqueira Ai, eu vou morrer Caramba, mano O negócio é muito louco, velho Não gostei muito de ser Buda, não Pera, deixa eu fazer o seguinte Vamos ali no Little Monkey Tá lasqueira Falaram pra eu entrar no barco de Buda Então vai entrar Mano Não anda Eita, lasqueira Que isso? O que que tá virando isso daqui, mano? Mano, que que é isso? Mano, que porcaria é essa? Tem um dragão me empurrando Pera Não, eu quero ir pro Coliseu, mano Eu quero ir pro Coliseu Mano, que coisa feia, velho Que coisa feia Mano, que nego... Mano, essa fruta do Buda é engaçada, velho Mano, eu fico mó grandão, mano Que doideira, velho Foi embora Ah, legal Mano, agora o que me resta É o pá A bichona, mano Nossa senhora É muito dano envolvido Mano, eu fico todo amarelão O pior é que até hoje Eu não vi ninguém com essa fruta, mano Nossa, eu mando o bicho muito longe, irmão Nossa, aqui ele toma muito dano Mano, eu não gostei da Buda, hein, rapaziada Não gostei, hein Nossa Nossa senhora Foi longe Mano, porque Ela é muito lenta Sei lá, velho Ah, mano Não sei se eu gostei Nossa, me abandonaram tudo Foram tudo embora Uai Uai Nossa senhora Eu fico maluco aqui, velho Ah, rapaziadinha, hein Mandar o papo, mano Acho que eu fui golpeado, hein Acho que eu fui golpeado, hein Ah, ela até que dá um dano legal nessa explosão Mas Tipo assim É só isso que eu tenho Ela demora um pouco A outra é o salto do Buda Ela dá um dano legal na explosão Mas é só isso Uma eu transformo Eu perco uma habilidade, né Por causa disso Olha lá o bicho que tá me batendo, velho Nossa, não gosto disso, mano Não é compensação, velho O bicho vai longe, mano Não, eu preciso de uma logia, mano Não tem embasamento, rapaziada Tem que ser uma logia, mano Lá, 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 lá Vou ficar pulando aqui pra não tomar dano Nossa senhora 32 É É, mano Não sei, hein, rapaziada Mano, muito louco isso daqui, velho O que eu achei meio, meio, meio encrespado É que, mano, se você for ver Eu sou muito Não, eu corro mais rápido que ele Mas eu sou lentão Pareço um Megazord Em compensação, minha vida Vou ativar o haki Toma É, eu recupero Eu recupero a vida de deveras formas Assim, rapidão, mano Se vocês forem ver aqui Tipo, minha vida Nossa Pra acertar os ataques ali Toma chute, toma Calma aí, já, já dá o Pozão do Buda Mano, ah Se a gente levar em consideração Que talvez a gente pudesse ter o estilo de luta Mais forte Seria muito bom Porque, mano Com o Black Lag Eu tô arrancando o 180 Com chute, mano Isso com o haki do armamento Nossa, mas eu vou morrer assim Não, 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 não Toma Mano, que explosão doida, velho E eu fico brilhando Tipo, como se fosse um Buda De ouro mesmo, mano Doideira Mas esse aqui tá bem Um amarelão, né Um amarelão Um pique-gema Bagulho louco Toma Larará Você não vai me pegar Larará Opa Olé 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 Tome Não vai pegar O papai Que eu vou Te Debrar É, eu Mano Agora Agora começa a complicação, né Rapaziada Porque eu não consigo upar tanto Na de mola Era mais ou menos Levo 60 Pra eu conseguir upar Nossa Upar maestria Agora eu tô com saudade Da 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 Rê Rê Nomi, mano Saudade Da minha Putinha Nossa, mano Se eu ficar aqui Eu 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 apanho Quase morri Oito Ah, morri Nossa senhora É Olha Acho que eu não gostei muito Da fruta do Buda não, hein Rapaziada Acho que, mano Além de ser muito grande Tipo que a gente fica grandão, né Mano Tô com o hack ativado Agora acho que eu tô Cara Eu precisava começar a upar logo Meu Meu black lag Só que agora Como eu tô Como eu tô Basicamente Sem log Eu tomo muito dano Muito, muito dano Mano Mano O negócio é ficar de Budazão Mesmo Pô O Budazão Me dá Me deixa com 4k de life Velho Olha isso, mano Eu fico parecendo um gigante Será que eu consigo Coisa Não, eu não consigo Poxa, mano Mas eu achei Viu O pessoal ali Falei assim A minha esperança É onde eu vou ganhar A minha fruta Lembrada A minha fruta Histórica A minha fruta Que eu sempre desejei Mas é, né Não deu muito certo Bom, outra coisa também É que como eu falei pra vocês Eu estava pensando Ai, ele voltou É... Ah não Aqui Pera Quem tava aqui Ai, é o JP Oi Não quer girar Uma fruta A gente não perde A oportunidade Os amigos Entram A gente já manda o papo Mas, mano Eu estava em dúvida Entre pegar Talvez Talvez A da Flame A da Flame é Loguia Então, tipo assim Loguia, né Loguia A da Flame é Loguia Então, tipo assim Pô, já me ajuda Me ajuda a dar uma farmadinha Pera aí Ele tá... Ele tá... Onde que ele tá indo? O Ai Ele tá aqui em algum lugar Ai Não, mano Se eu cair daqui de Buda Eu não volto mais Nossa, mano Não é... Nossa, mano O Buda bugar tudo, velho Não é possível, mano Será que ele tá indo lá? Eu acho que ele tá indo lá Ai, ele entrou... Nossa Nem me... Nossa, mano Eu fui iludido, rapaziada Iludido Levei um vácuo gigantesco, mano Não, tá bom Tá bom, tá bom É isso aí É isso aí Levei um vácuo gigantesco Bom, pelo menos eu vou ir ali na ilha E eu vou ver o que veio na loja Né Porque eu descobri que igual No All Star aqui também tem loja Então eu quero ver Eu acho que agora O horário que eu tô gravando Ela acabou de atualizar Se não tá a Flame A gente vai ver o que tá ali Mano, eu vi que entrou umas ali Que, né Vamos ver Nossa, deixa eu sair de Buda aqui Vamos ver se mudou Veio da gravidade É, eu não tenho grana pra isso tudo, né Mas eu lembro que tinha visto a da chama Que é a Flame Tem a da Magma também Que, mano, é Logia E tem essa daqui, ó Que é a do Burburinho Que foi a que eu dei pra Laura E agora só daqui 4 horas, rapaziada Pra atualizar Tristeza, nossa Eu peguei a da Mola Nossa Senhora, mano Que coisa triste, velho Mano Mas eu vou dizer bem a verdade pra vocês Talvez seja porque ela não... Ela ainda... Eu não despertei ela Mas, mano Eu não gostei da Fruta do Buda Tenho que ser honesto com vocês Não curti muito Mas, né I have but I have no I have Rebels Rebels Ai, ai Mas, rapaziada Pelo menos valeu a experiência Agora eu sou um... Um Megazord Mano Pera Meu Haki subiu pra... Subiu pra perna Meu Haki subiu... Eu estou evoluindo Meu Haki Finalmente Logo, logo Estarei todo Com o meu Haki No meu corpo Mas, rapaziadinha Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Like pra fortalecer a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Uau